Em nome de Toninho Produções, nosso patrão Raimundo Inês e Família Mais uma vez agradecer a você, tá bom? Pelo convite maravilhoso, estamos aqui mais uma vez Pós-pandemia aqui na Vila Bom Jesus No Clube R Show E aos presentes aqui, os nossos abraços precisados pra vocês, tá bom? Sejam todos bem-vindos Vamos dançar piseiro menino E a festa de pré-reveio aqui da região Originais do Forró Chama no piseiro bom, meu gordão Vamos dançar, Vila Bom Jesus Chama no piseiro Piseiro bom, piseiro bom, piseiro bom pra você Piseiro bom, piseiro bom, piseiro bom pra valer Piseiro bom, piseiro bom, piseiro bom pra você Piseiro bom, piseiro bom, piseiro bom pra valer Ela empinou a bundinha, empinou pra me ver Vem pra minha festinha, só tá faltando você Fizer o bom, fizer o bom, fizer o bom pra valer Fizer o bom, fizer o bom, fizer o bom pra você Ela empinou a bundinha, empinou pra me ver Vem pra minha festinha, só tá faltando você Ela empinou a bundinha, empinou pra me ver Vem pra minha festinha, só tá faltando você Vai, 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 vai Chama Jornal, Vila Bom Jesus, Originais do Corró Fizer o bom, fizer o bom, fizer o bom pra valer Ela empinou a bundinha, empinou pra me ver Vem pra minha festinha, só tá faltando você É, empinou a bundinha, empinou pra mim ver Vem pra minha festa e solta a falta de você Fizer o bom, fizer o bom, fizer o bom pra valer Fizer o bom, fizer o bom, fizer o bom pra valer Fizer o bom, fizer o bom, fizer o bom pra você A você, a você, a você A mais vascente do Brasil O Renal de João Carlos CDs, Esperantina no Youtube Acesse É, 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 é Ate a pouquinho tem o velho galope Magna Santos É, 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 é Aí É, 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 é Alô meu forrozeiro, venha cair no fogo Vem dançar a noite inteira, que a lapada é uma só Galera forrozeira, vem dançar e vem curtir Balança esse seu corpo, botando pra sacudir Botando pra sacudir Botando pra sacudir Galera forrozeira, vem dançar e vem curtir Botando pra sacudir Botando pra sacudir Galera forrozeira, vem dançar Alô meu forrozeira, venha cair no fogo Vem dançar a noite inteira, que a lapada é uma só Galera forrozeira, vem dançar e vem curtir Balança esse seu corpo, botando pra sacudir Botando pra sacudir Botando pra sacudir Galera forrozeira, vem dançar e vem curtir Botando pra sacudir Botando pra sacudir Galera forrozeira, vem dançar Vem curtir aqui Chama Alô meu forrozeira, chama ele O canal de João Carlos e Cientem Está excelente um no YouTube Acesse Botando pra sacudir Botando pra sacudir Galera forrozeira, vem dançar e vem curtir Botando pra sacudir Galera forrozeira, vem dançar e vem curtir Botando pra sacudir Botando pra sacudir Galera forrozeira, vem dançar e vem curtir Botando pra sacudir, botando pra sacudir Galera, poseira, vem dançar, vem dançar e vem fugir Chama aí, ô cara, você fez Aí, aí Chama, chama Negoso Chama aí Confere tudo aí, confere tudo Chama Vem assim, ô Eita, porra, José Já te confere aí, já te confere aí Tanta cabeça de caras quanto eu já perdi As terras são sobrando, caminhonete do van Olhando assim nem imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e sem os dois herdeiros Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e sem os dois herdeiros Bora, coladão Daqui a pouco eu tenho um velho galope, Wagner Santos Chega o final de João Carlos de Bezzi Esperantino no Youtube Acesse Acesse Confere aí, já te confere aí, já te confere aí Tanta cabeça de caras quanto eu já perdi As terras são sobrando, caminhonete do van Quem vê assim nem imagina o que tá faltando E tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e sem os dois herdeiros Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e sem os dois herdeiros Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e sem os dois herdeiros Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor Chama aí, Wagner O oferecimento Casa da Xero As melhores impressões de batalha Na percussão Macarrão O canal de João Carro e CDs Esperantina no Youtube Acesse Todo mundo tem um bom vaqueiro Pra fazer um frete Meu carro é confortável Só de jeito Cabo e sete Menor que fiurino Com o avião É o dobro do conforto Essa dobro é meu carrão Eu levo o empresário Família pra excursão Na hora do amor Ela é minha cama É meu colchão Levo também cantor Amigo do novo Levo a novinha pra pé E assim eu só vinha pra oração Vai, levanta a mão aí Quem quer se divertir Bora macarrão E a galera vai curtir No forró da vaquejada Na balada ou excursão É a dobro do conforto Essa dobro é meu carrão Eu levo a novinha pra mim Quem quer se divertir Vem pra minha doblor A galera vai curtir No forró da vaquejada Na balada ou excursão É a dobro do conforto Essa dobro é meu carrão Todo mundo me procura Pra fazer um frete Meu carro é confortável Só de gente e cabissete Que fiurino, ônibus, ônibus É a dobro do conforto Essa dobro é meu carrão Eu levo o empresário Família pra excursão Mas na hora do amor Ela é minha cama É meu colchão Levo também cantor Artista do povão Levo a novinha pra festa Tiazinha pra oração Vai, meu parceiro! Levanta a mão aí Quem quer se divertir Vem pra minha doblor A galera vai curtir No forró da vaquejada Na balada ou excursão É a dobro do conforto Essa dobro é meu carrão Levante a mão aí Quem quer se divertir Vem pra minha doblor A galera vai curtir No forró da vaquejada Na balada ou excursão É a dobro do conforto Essa dobro do macarrão De barralha para todo o Brasil Originais Originais do forró Galera da vila Vila com Jesus Elogitou emoções Bebo todo dia Só no pinhão de beber Bebo na bacia Eu bebo até morrer Eu vou me embriagar Nessa bodega Depois não vou pagar Nessa bodega E aê! Sinto na mesa do bar Tomo uma, duas, três, quatro, cinco e seis Eu tomo até dez Quando tô invocado Eu tomo até dez Quando tô invocado E aê! Mas se tem futebol Eu bebo pra você Debo se ganhar Debo se perder Se meu time empatar A dosa dobrada A dosa dobrada Grosso com a gente Eu trouxe com a gente É um arco de presença Chama! Só no pinhão de beber Bebo na bacia Eu bebo até morrer Eu vou me embriagar Nessa bodega Nessa bodega Depois não vou pagar Nessa bodega E aê! Sinto na mesa do bar Tomo uma, duas, três, quatro, cinco e seis Eu tomo até dez Quando tô invocado 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 Vai, Bergadinho Central! Quando ela passa Passa me olhando Só pra provocar Passa o dia inteiro Em frente do espelho Só pra se arrumar Ela tem um jeito de amar Faz o homem se apaixonar E depois de deixar na mão Machucando seu coração E aê! Oh, 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 oh Chega mais perto de mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quero seu amor pra mim Oh, 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 oh Chega bem, chega bem Quando ela passa, passa-me olhando só pra provocar Passa o dia inteiro, em frente do espelho só pra se arrumar Ela tem um jeito de amar, faz o homem se apaixonar E depois de deixar a mão, machucando seu coração Oh, 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 chega mais perto de mim Oh, 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 quero ser o amor pra mim Quando o bala passa, passa me olhando só pra provocar Passa o dia inteiro em frente do espelho só pra se arrumar Ela tem um jeito de amar, faz o homem se apaixonar E depois lhe deixa na mão, machucando seu coração Oh, 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 chega mais perto de mim Oh, 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 quero seu amor pra mim Oh, 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 chega mais perto de mim Oh, 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 quero seu amor pra mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Alô, Wallace, Darlan, Jamile, Iago, Carla, Valéria Todo mundo aí um abraço O salão tava lotado O forró tava tocando A galera é embora De repente começou O que a gente tá tocando E eu sem entender E a loura perdeu Um beija E foi feito Um beija E foi feito Quem foi? Uma beija E foi feito Um beija E o que se esclareou Fui tocar no interior, o forró tava rochado O forró tava tocando, a galera animando De repente começou, correr gente pra todo lado E eu sem entender nada, e a loura perguntava Vou peitar, eu vou peitar Vou peitar, eu vou peitar Vou peitar, peito bravo Vai com o Iago E eu peito se sabe Alô, Alassi, Tarlan, Jamile, Iago e Carla Valeri Abraço pra vocês Patrocinadores aí, um abraço O idoga me darinhou, o forró tava animando O forró tava tocando, a galera animando De repente começou, correr gente pra todo lado E eu sem entender nada, e a loura perguntava Vou peitar, eu vou peitar Vou peitar Vou peitar, eu vou peitar Vou peitar, eu vou peitar Vou peitar, eu peito se sabe Chama do forró, é agulhado Para o banho, produções Chama, papai Eu tô na vida, manja azuis Arrocha, vai cheque Valeu, galerinho das encomendas Valeu, irmão Para, maninho Chama, galerinho João Carlos Cedês O canal de João Carlos Cedês Esperantina no Youtube Acesse Olha o piseiro do velho, menino Velho galope É perigoso Será que você aguenta a novinha? O galope do velho Será que você aguenta a novinha? O galope do velho Será que você... Ei! O galope do velho Será que você aguenta a novinha? O galope do velho O galope do velho é maneiro O galope do velho tem gingado Será que você aguenta a novinha? Esse rebolado O galope do velho é maneiro O galope do véio tem gingado Será que você aguenta? Aí, essa mastigada Será que você aguenta novinha? O galope do véio Será que você aguenta novinha? O galope do véio Será que você aguenta novinha? O galope do véio Será que você aguenta novinha? O galope do véio O galope do véio é maneiro O galope do véio tem gingado Será que você aguenta novinha? Esse rebolado O galope do véio é maneiro O galope do velho pijingar Será que você aguenta a novinha? Chama aí, gordão! Chama no som do velho, velho galope! Acabou que o devague, né, Santos? O velho galope! Será que você aguenta a novinha? O galope do velho Será que você aguenta a novinha? O galope do velho Será que você aguenta a novinha? O galope do velho O galope do velho é maneiro O galope do velho tem ringado Será que você aguenta a novinha? Esse rebolado O galope do velho é maneiro O galope do velho tem ringado Será que você aguenta a novinha? Esse rebolado Será que você... O galope do velho Será que você aguenta a novinha? O galope do velho Será que você aguenta a novinha? Será que você argumenta a novinha? Chama na pisada do velho ou não O canal de João Carlos e CDs Esperantina no Youtube Acesse O armosquito O calope do velho é maneiro O calope do velho tem gingado Será que você argumenta a novinha? Esse requebrado O calope do velho é maneiro O calope do velho tem gingado Será que você argumenta a novinha? Esse requebrado Será que você argumenta a novinha? No calope do velho Será que você argumenta a novinha? No calope do velho Será que você argumenta a novinha? Chama velho do calope Daqui a pouco teu velho Vagner Santos, o velho do calope Chamaê, vem dançar com a mais dancente do Brasil Ei, meninazinha, boa de forró Essa aí sabe, viu? A rosa vermelha, rosa vermelha e branca eu hei de amar até morrer A rosa vermelha é do bem querer, a rosa vermelha e branca eu hei de amar Vai, 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 mexe com o meu pai, vai, vai, mexe que era mais Vai, vai, mexe com o meu pai, vai, vai Mexe, vai, mexe, indo, vai Ei, menina, danada Vai, 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 mexe com o meu pai, vai, vai, mexe que era mais Vai, vai, mexe com o meu pai, vai, vai Mexe, vai, dançando, vai Chamaê, gordão Vem pra cima, vem dançar Quero rebolar Quero ver, tô requebrando Quero ver, tô remexendo Mexe, mexe, mexe mais Mexe que o reque é mais Vem pra cima, vem dançar Quero ver, tô rebolar Quero ver, tô requebrando Quero ver, tô remexendo Mexe, mexe, mexe mais Mexe que o chique do som Quer mais Que chique do som Que chique do som Que chique do som Chamaê 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 Chamaê, do rei da vida Vai Vai, vai Casa da Xerox Xero foi Raí Aqui Rosa vermelha É do bem querer A rosa vermelha e branca Eu hei de amar até morrer A rosa vermelha É do bem querer A rosa vermelha e branca Eu hei de amar Vem pra cima, vem dançar Quero ver, tô rebolar Quero ver, tô requebrando Quero ver, tô chaleca Mexe, mexe, mexe mais Mexe, mexe, mexe mais Vem pra cima, vem dançar Quero ver, tô rebolar Quero ver, tô requebrando Quero ver, tô chamegala Mexe, mexe, mexe mais Mexe, meu gordão Chamaê 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 A rosa vermelha É do bem querer A rosa vermelha e branca Eu hei de amar Vai, vai, vai Mexe com papai Vai, vai, vai Mexe o meu Vai, vai, mexe Mexe, vai Mexe, vai Mexe, vai, desce, no vai Mexe que o gordão já quer Vai, vai, vai Mexe com papai Vai, vai, mexe Quero mais Vai, vai, mexe com papai Vai, vai Mexe, vai, desce, no vai Mexe que o gordão já quer Fora, Colado Produções Produções, Colado O canal de João Carlos CDS e Seretina no Youtube Acesse Casa da Xerox A melhor impressão de batalha Ei, ei, ei A morena quer saber Por que a pegada do vaqueiro É diferente, é diferente A morena quer saber Por que a pegada do vaqueiro É diferente, é diferente Quero de umas duas Na nova queijada Assiste meu, bota banho no chão E a força que eu derruba o touro É mesmo é que eu chamo a mulher na pressão Quero a sua, sebaldo, chapéu E vestido pra facilitar Quero ver a morena, que a nega Com toda certeza lá Então aguenta a morena Aguenta a loria Comigo é puxão de cabelo Vai tapar na raba, é rasgão de calcinha Aguenta a morena Aguenta a loria Comigo é puxão de cabelo Com a raba, é rasgão de calcinha No dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha No dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha No dente Mas a morena é que sabe porque a pegada do Vaqueiro é diferente É diferente É diferente A lorinha quer saber porque a pegada do Vaqueiro é diferente É diferente Quero a sua, sebaldo, samar, vaquejada Assistindo eu botar boi no chão E a força que eu derruba o touro é a mesma que eu chamo a mulher na pressão Quero a sua, sebaldo, chapéu E vestido pra facilitar Quero ver a morena, que a nega Com toda certeza Então vai Guenta, lorinha Comiga, puxão de cabelo É tapa, amarrada, é rasgão de calcinha Guenta, morena Guenta, lorinha Comiga, puxão de cabelo É tapa, amarrada, é rasgão de calcinha No dente No dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha no dente No dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha no dente É no dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha no dente No dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha no dente João Carlos Cedês, João Carlos Cedês Oi, João Carlos Moral, moral Chama no piseiro Chama que é piseiro, pai É assim, ó Eu paixonei por uma gringa Essa menina era a coisa mais linda Na minha cama, ela deu show Todo dia era uma chuva de língua Ela foi embora, mas deixou sua marquinha Me acabava no seu corpo nu Ela gritava love and love Era mistura de língua na cama Olá, minha boca te ama, te ama Eu me acabava no seu corpo nu Ela gritava love and love Era mistura de língua na cama Olá, minha boca te ama, te ama Para a colada Produções João Carlos Cedês, João Carlos Cedês João Carlos Cedês Chama, meu colega Chama no piseiro, vai Eu me apaixonei por uma gringa Essa menina era a coisa mais linda Na minha cama, ela deu show Todo dia era uma chuva de língua Ela foi embora, mas deixou sua marquinha Me acabava no seu corpo nu Ela gritava love and love Era mistura de língua na cama Olá, minha boca te ama, te ama Eu me acabava no seu corpo nu Ela gritava love and love Ela gritava love and love Era mistura de língua na cama Olá, minha boca te ama, te ama Eu me acabava no seu corpo nu Ela gritava love and love Era mistura de língua na cama Olá, minha boca te ama, te ama Ela me acabava no seu corpo nu Ela gritava love and love Era misturando e limpo lá na cama Lá minha boca te ama, te ama, ama Vem dançar, vem dançar Foi grande emoção que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor ao nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Tarde demais pra você Vou esquecer Eu não quero nem pensar Nem ficar com você Vou esquecer Eu não quero nem pensar É amar você Vem dançar com originais Com originais do forró É de batalha pra todo o Brasil Foi grande emoção que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor ao nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Mas vai ser Mas vai ser tarde demais pra você Vou esquecer Alô, rei do frango Vou esquecer Eu não quero nem pensar Vou esquecer Eu não quero nem pensar Em ficar com você Vou esquecer Eu não quero nem pensar Em amar você Eu não quero nem pensar Não quero nem pensar Ele tá só começando menino Gosto aqui bebê, agora bota pra descer Dança sem parar, até eu me apaixonar Gosto aqui bebê, agora bota pra descer Dança sem parar, até eu me apaixonar Chama na bota baby, você domina vai Chama na bota baby, se é piseiro vai Chama na bota baby, você domina vai Chama na bota baby, se é piseiro vai Acho que eu também vou dançar Acho que você vai gostar Minha arte só vai ter que aguentar Chama na bota baby, você domina vai Chama na bota baby, se é piseiro vai Chama na bota baby, você domina vai Chama na bota baby, se é piseiro vai O canal de João Carlos e CDs, esperantina no Youtube Gosto aqui bebê, se é piseiro vai Gosto aqui bebê, agora bota pra descer Dança sem parar, até eu me apaixonar Gosto aqui bebê, agora bota pra descer Gosto aqui bebê, agora bota pra descer Chama na bota, baby, você domina, vai Chama na bota, baby, se a piseiro vai Chama na bota, baby, você domina, vai Chama na bota, baby, se a piseiro vai Acho que eu também vou dançar, acho que você vai gostar Minha pessoa vai ter que aguentar Chama na bota, baby, você domina, vai Chama na bota, baby, se a piseiro vai Chama na bota, baby, se a piseiro vai Zé Colado Produções, o rei As piabas Que você sabe aí Dança que eu quero ver Chama na bota, baby, se a piseiro vai Chama na bota, baby, se a piseiro vai Chama na bota, baby, se a piseiro like Chama na bota, baby, se a piseiro vai Chama na bota, baby, se a piseiro vai Sinto que tudo acabou, tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos sempre lembrarei, agora é hora de recomeçar Não dá pra esquecer o mal que me fez, lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer, não vá embora Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Vai sentir saudade da minha companhia Eu esqueci, sinto que tudo acabou, tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos sempre lembrarei, agora é hora de recomeçar Não dá pra esquecer o mal que me fez, lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer, não vá embora Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Cabeça branca é um cidadão de bem O empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrasco em alto mar E a mulher além de copo na mão, biquíni e furental Passando foto na sua rede social Cheia de pose, de patroga da zona Quem vê de longe pensa que é E aí? Mas o dono da lança é o cabeça branca A chambanquimbanca é o cabeça branca Porque novinha na hora da céu Junto com as amigos, coroa nunca aparece Mas o dono da lança é o cabeça branca A chambanquimbanca é o cabeça branca Porque novinha na hora da céu Junto com as amigos, coroa Ele nunca aparece, por que será ele? Coladão aparece domingo, ó O canal de João Carlos, que fez esperitinho no Youtube Acesse Chama no piseiro, meu gordão Passe, ó Cabeça branca é um cidadão de bem O empresário precisa relaxar Fim de semana, ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto E a mulher anda de copo na mão Do que nem furental Passando foto na sua rede social Cheia de pose, de patroga da zona Quem vê de longe pensa que ela é A dona Mas o dono da lança é o cabeça branca A chambanquimbanca é o cabeça branca Do que novinha na hora da céu Junto com as amigos, coroa Nunca aparece Mas o dono da lança é o cabeça branca A chambanquimbanca é o cabeça branca Do que novinha na hora da céu Junto com as amigos, coroa Nunca aparece E a mulher anda de copo na mão Do que nem furental Passando foto na sua rede social Cheia de pose, de patroga da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lança é o cabeça branca A chambanquimbanca é o cabeça branca Do que novinha na hora da céu Junto com as amigos, coroa Nunca aparece Mas o dono da lança é o cabeça branca A chambanquimbanca é o cabeça branca Do que novinha na hora da céu Junto com as amigas Vai! Será, meu irmão? Originais! Não façam Não façam É ela Ae assim Cá é moro de foco Ae assim Újei meu irmão É ele Cá é moro de foco Raca Souza, é bichona do Santo Amaro Aí tá com ciúme Será? Ah, olha aí não Vou bater o motor Vou bater o motor, o motor do gerador Ah, eu vou bater o motor Eu vou bater o motor, o motor do gerador Segura, vai Assim, vai Diga, 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 dig Segura a Messias E Marcos, vai Bora o Alassi, bora o Iago Quem foi o primeiro, quem foi? O que? Foi eu Adoro Eu vou bater o motor, motor do gerador Olha que eu vou bater o motor, motor do gerador Olha que eu vou bater o motor, motor do gerador Eu vou bater o motor, motor do gerador Olha que eu vou bater o motor, motor do gerador Eu vou bater o motor, motor do gerador O canal de João Carlos Cedrez, esperitinho do O canal de João Carlos Cedrez, esperitinho do Acesse Vai, 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 vai Bora aí, casa da xerox, a melhor impressão de batalha Música Meu coração mais apaixonado faz Eita, porra, senhora Jogaram no CD, gravando tudo ao vivo Tudo, e que nós não tem fim Eu te amo demais E você gosta de mim Tudo, entre nós não tem fim Eu te amo demais E você gosta de mim E agora a festa vai começar E nós vamos dançar Até a madrugada chegar Agora a festa vai começar E nós vamos dançar Até a madrugada chegar Tudo, entre nós não tem fim Eu te amo demais E você gosta de mim Tudo, entre nós não tem fim Eu te amo demais E você gosta de mim E agora a festa vai começar E nós vamos dançar Até a madrugada chegar Agora a festa vai começar E nós vamos dançar E nós vamos dançar Até a madrugada chegar Que depois Originais ao vivo E você gosta de mim A vida do Senhor E nós vamos dançar Agora a festa vai chegar Agora a festa vai começar E nós vamos dançar, até a madrugada chegar Agora, a festa vai começar E nós vamos dançar, até a madrugada chegar De batalha pra todo o Brasil O canal de João Carlos e Desesperantina no Youtube Acesse Na onda do teu giga do mulher E contagiar com seu requebrado Trovar o seu remelexo e ficar Sentir seu friso, aço e amor Dançar com você quero mais Morena seu corpo é demais Revejo pra frente e pra trás Não deseja o marão Você chama é da sensual Você tem um clima com gás É cheia de chave e assinado Quero dançar com você no tempo todo Quero aprovar do seu corpo bronzeado Sentir o seu jogo de cintura E ficar com você maravilhado Quero dançar com você no tempo todo Quero aprovar do seu corpo bronzeado Sentir o seu jogo de cintura E ficar com você maravilhado E ficar com você no tempo todo Aqui é um pouquinho o tempo Vagre de Santos O véio tá vivo, menino Na onda do teu giga do mulher E contagiar com seu requebrado Trovar o seu remelexo e ficar Sentir seu friso, aço e amor Dançar com você Quero mais Morena seu corpo é demais Revejo pra frente e pra trás Dá um desejo para Você chama é da sensual Você tem um clima com gás É cheia de chave e assinado Quero dançar com você no tempo todo Quero aprovar do seu corpo bronzeado Sentir o seu jogo de cintura E ficar com você maravilhado Quero dançar com você no tempo todo Quero aprovar do seu corpo bronzeado Sentir o seu jogo de cintura E ficar com você maravilhado Fora Marieta Com você no tempo todo E ficar com você maravilhado Quero dançar com você no tempo todo Quero aprovar do seu corpo bronzeado Sentir o seu jogo de cintura E ficar com você maravilhado E ficar com você maravilhado É você no tempo todo Pé, pera, 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 pera É, leão Pé, pera, 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 pera Ele é Esse é o forró originais A mais dançante do Brasil O canal de forró A tocar os CDs esperantilas no Youtube Acesse Ao vivo na vida com Jesus Eita forrózão Ela chegou na festa e olhou pra mim Eu olhei pra ela e falei assim Vem cá, novinha Senta perto de mim, tu quer beber? Vem pra minha mesa, quer tomar? Um uísque ou cerveja Aqui não tem miséria, é só riqueza Tu quer beber? Vem pra minha mesa, quer tomar? Toma um uísque ou cerveja Aqui não tem miséria Chama ele, meu Godão Vai, vai, vai Ela chegou na festa e olhou pra mim Eu olhei pra ela e falei assim Vem cá, novinha Senta perto de mim, tu quer beber? Vem pra minha mesa, quer tomar? Toma um uísque ou cerveja Aqui não tem miséria, é só riqueza Tu quer beber? Beber? Vem pra minha mesa, quer tomar? Toma um uísque ou cerveja Aqui não tem miséria, é só riqueza Vamos lá, João Carlos C10 C10, C10 O canal de João Carlos C10 Esperantina no Youtube Acesse Chama o neném Vai, vai, vai Mais uma Tudo começou assim Uma festa de forró Ela estava sozinha E eu também tava só O cantor mandou um alô Eu levantei o copo e ela olhou pra mim É os que... Vai, nenê Beijar na boca dela Dançando esse forrózinho Sá, sá, safadinho Sá, sá, safadinho Minhas pernas entre as dela Dançando esse forrózinho Sá, sá, safadinho Sá, sá, safadinho Se dançando é desse jeito Imagina o amorzinho Sá, sá, safadinho Sá, sá, safadinho Minhas pernas entre as dela Dançando um bem gostosinho Sá, sá, safadinho Sá, sá, safadinho Se dançando é desse jeito Imagina o amorzinho Aí, aí Galera do Depósito de Bebidas O Léo lá no canto da Palmeira Um abraço pra vocês Chama, chama Chama que lá vem, viu Tudo começou assim Uma festa de forró Ela estava sozinha E eu também tava só O cantor mandou uma louco Eu levantei o copo E ela olhou pra mim É hoje que eu vou Beijar na boca dela Dançando esse forrózinho Sá, sá, safadinho Sá, sá, safadinho Minhas pernas entre as dela Dançando bem gostosinho Sá, sá, safadinho Sá, sá, safadinho Se dançando é desse jeito Imagina o amorzinho Sá, sá, safadinho Sá, sá, safadinho Minhas pernas entre as dela Dançando esse forrózinho Sá, sá, safadinho Sá, sá, safadinho Se dançando é desse jeito Imagina o amorzinho Imagina o amorzinho Sá, sá, safadinho Minhas pernas entre as dela Dançando esse forrózinho Sá, sá, safadinho Sá, sá, safadinho Se dançando é desse jeito Sá, sá, safadinho Eu ia ser passageiro Do alvo em navios Cairia perfeito Pra mim Patei a roupa de gama Mas o infinito Teu cheiro Tão entranhando em mim De geral na casa toda De coração esqueci No supermercado Comprar o vejante Meu acabou Mas o material de limpeza De passejeira Tão limpo amor Patei a roupa de gama Mas o infinito De geral na casa toda De coração esqueci Tão no supermercado Comprar o vejante Meu acabou Mas o material de limpeza De passejeira Tão limpo amor Tão limpo amor Eita, porra, rosado Cê não avisou Pro meu coração E tava passando E tava passando De visita E o lance Eu ia ser passageiro Do alvo em navios Cairia perfeito Pra mim Patei a roupa de gama Mas o infinito Teu cheiro Tão entranhando em mim De geral na casa toda De coração esqueci No supermercado Comprar o vejante Que meu acabou Mas o material de limpeza De passejeira Tão limpo amor Tão limpo amor Tão de gama Mas o infinito Teu cheiro Tão entranhando em mim De geral na casa toda De coração esqueci No supermercado Comprar o vejante Tão limpo amor Mas o material de limpeza De passejeira Tão limpo amor Tão limpo amor Não limpo amor E não limpo amor Do ginásio forró O canal de João Carlos Cedês Esperantina no Youtube Acesse O canal de João Carlos Cedês Estante sem voz, crianças Eita, acabou tudo com o Romney Pega pra cá, cheque O canal de João Carlos Cedês E se encher De bebida de longe Sabe que seu pra Aí que entra seu nome Na tela do celular Me perguntando aonde você tá A noite minha saudade aperta quando o seu dedo aperta Saudade que minha mente deixa a minha raiva cega E a falta que faz Aí que mora um perigo, aí que eu calico Aí que eu sei nós consegue isso mesmo se envolvendo É que vale a pena, olha a cama, olha o risco Onde é uma raiva pra quem já tá curtindo Aí que mora um perigo, aí que eu calico Eu vou sim morrer, é que vale a pena, olha a cama Ai Oh 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 Hoje nós Eu não sei que cê se encheu de bebida de longe Alguém que sou fraco Aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá A noite minha saudade aperta quando o seu dedo aperta A saudade que me acerta é deixar minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora um perigo, aí que eu calico É que vale a pena É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Onde é uma ranhão pra quem já tá curtindo Aí que mora um perigo, aí que eu calico Chama É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Onde é uma ranhão pra quem já tá curtindo Onde é uma ranhão pra quem já tá curtindo Vai na batida, Gordão, vai Bora, galeguinho, bora, galeguinho Lá em casinho, bato, rodinho, prada, não, só que ele é adentado Tô pensando em matar, lá em casinho, bato, rodinho, prada, não, só que ele é adentado Tô pensando em matar, só que ele lembra bater demais Eu sei o que fazer pra mim poder pegar Vou convidar alguns meus amigos pra dar uma carreirinha E pegaram esse danado Pega o pato, pega o pato, coen, 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 coen Pega o pato, pega o pato, coen, 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 coen Pega o pato, pega o pato, coen, 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 coen Pega o pato, coen, 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 coen Pega o pato, coen, coen, coen Pala em casinho, pato, rodinho, prada, não, só que ele é adentado Tô pensando em matar, paga o pato, rodinho, prada, não, só que ele é adentado Tô pensando em matar, só que ele lembra bater demais Eu sei o que fazer pra mim poder pegar Vou convidar alguns meus amigos Carreirinha E pegaram esse danado Pega o pato, pega o pato, coen, coen, coen Chama no pátio, galera Zé Colário Produções, Produções O Rei do Cochilo Chama na dança, vai vendo É, 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 é É, 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 é O meu coração bateu, volta pra mim O meu coração bateu, por ti, por ti O meu coração bateu, volta pra mim O canal de João Carlos de Rez, Esperantina no Youtube Acesse! Até a pouquinho vai do galope! Vai, perigoso! Wagner Santos! Mas hoje de manhã acordei pensando em você Pensamento distante, tem como entender Toda noite é mesmo um sonho, vivo a sonhar Pensamento distante, não tem como evitar O meu coração bateu, por ti, por ti O meu coração bateu, volta pra mim O meu coração bateu, por ti, por ti O meu coração bateu, volta pra mim Volta, Helena Souza! Volta pra mim, vai com o Raí! Mas se o meu coração bateu, por ti, por ti O meu coração bateu, volta pra mim O meu coração bateu, por ti, por ti O meu coração bateu, volta pra mim 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 Olha que swing é esse que tem nessa pegada E a galera vira, chega bem pra cá que essa dança é massa Olha que swing é esse que tem nessa pegada E a galera vira, chega bem pra cá que essa dança é massa Novinha vai no paredão, desce até o chão Dá o som do piseiro, vai descendo, vai E toma um uísque no copo, cruzeu Se liga no swing é de se manter Vem pra cá novinha, vem dançar no meu piseiro Novinha, vai na sua cardinha Novinha, vai na sua cardinha Novinha, vai na sua cardinha Desce, desce aí Novinha, novinha Vai na sua cardinha, novinha Vai na sua cardinha, novinha Vai na sua cardinha Desce, desce, desce novinha Chama, ê, ê, ê Vai na piseira, novinha Vai O canal de João Carlos e CDs Espera, ele vai na sua cardinha, novinha Acesse Mas olha que swing é esse Que tem nessa pegada E a galera vira, chega bem pra cá que essa dança é massa Olha que swing é esse Que tem nessa pegada E a galera vira Chega bem pra cá, quer essa dança? Novinha vai no paredão Desce até o chão Ao som do piseiro Vai descendo, vai E toma um whisky no carro do gelo Se liga no suguete, não tem Vem pra cá, novinha Bora, Galequi, não se comendo, vai Vai na sua... Vai, Galequi Vai na sua cadeia, novinha Vai na sua cadeia Galequi, não se comendo, assim, bó Vai na... Ô, novinha Vai na sua cadeia, ô, novinha Vai na sua cadeia Desce, 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 novinha Xaê É Piseiro Dança, ê, 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 ê Vem dançar, cola com nós Que o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festa na interia Mas vem dançar, cola com nós Que o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festa na interia Acarrado com a novinha Vai pra lá, vem pra cá Que o piseiro é se animar Faz a galera pirar O bico cai e leva Aí também, gordão, vai Homem e mulher se pegam Feça na roça é assim Vem dançar, cola com nós Que o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festa na interia Mas vem dançar, cola com nós Que o piseiro aqui é show E não tem nada melhor Que festa na interia Oh, 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 oh Fala, maninho, galeguinho Dança, comeira Tá aí com a gente Um abraço pra você, meu irmão Grande abraço, galeguinho Chama, ô, menino E vem dançar, cola com nós Que o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festa na interia Acarrado com a novinha Vai pra lá, vem pra cá Que bandeira é se animar Faz a galera pirar O bico cai e leva Bordão da sol, espetinho Homem e mulher se pegam Feça na roça é assim Dançar, cola com nós Que o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festa na interia Vem dançar, cola com nós Que o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festa na interia Vem dançar, cola com nós Que o piseiro aqui é show Vem dançar, que o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festa na interia Vem dançar, cola com nós Que o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festa na interia O canal de João Carlos CDs, esperitina no Youtube Acesse Esse é o Castro Geovane Silva Joel Sousa Pedro Santo Iago Marcos Geovane Monte Cláudia Sousa Alucimar Santos Raimundo Inês Doutor Aldaílton Os patrocinadores aí Um grande abraço A todos os patrocinadores Desse evento Daqui a pouquinho Tem Wagner Santos O velho do galope Até se preparando ali Daqui a pouquinho Ele chega aí com tudo Tá bom? Tchau 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 Tchau